Oi, todos bem-vindos, espero que vocês tenham todo mundo bem. No LCS TV, nós vamos dar uma aula de autodidização e mineramento na nossa turquinha. E nós estamos localizados na filha do gravador, que é o LCS. Eu sei que vocês não conhecem, mas eles vão lembrar, né? Meu nome é Clarice. E o meu nome é Vitor. Oi, pessoal, nós vamos dar um vídeo da família que lá, que é da comissão, a gente é... Então, vai ser uma lenda que a gente já conhece, porém, a gente não conhece muito bem. Então, a gente vai aprender como que ela funciona na sua artilidade aí. E peço que vocês detalhem os materiais, como sempre, em caderno. Podendo aí ter uma bolsinha, né? Ou tão cura, tanto lá, tanto lá, tanto aqui, e também os lápis de flores. No teste inicial de hoje, eu gostaria de fazer a pergunta inicial. A pergunta do vídeo de hoje é... O que tem no meio da rua? E você não tem que me dizer apenas uma palavra. Eu gostaria que vocês pensassem... Eu dizer apenas uma resposta, na verdade, né? Gostaria que vocês pensassem... É da rua e me disseram que eu não conheço a resposta, tá? Eu vou chamar de cada vez, e aí, quero que vocês me digam... O que você acha que tem no meio da rua? Eu vou começar pelo João Paulo. João Paulo, que fala, o que tem no meio da rua? Pra mim, o que tem no meio da rua é carro. Ah, o meio da rua é carro, ok? Agora, Helena. O que você acha, Helena, o que tem no meio da rua? É, tem... Deixa eu pensar... Do lado da nossa casa, tem um cachorro que fica latindo quando a gente vai na natação. Tá, então tem cachorro no meio da rua, certo? É. No meio, não. No portão. Tá, na beirada da rua, né? É, José. O que tem no meio da rua, José? O que tem no meio da rua? Se não... Se não era ele. Se não era ele. É. Se não era ele, é senador, né? E algo que era. É... Geraldo. Vai tirar o outro de fora. Uma bota. Uma bota. Agora, a Letícia. Me conta, Letícia. O que tem no meio da música? É uma paraca. Uma paraca, tá bom. Agora, a Vitória. Vitória, o que tem no meio da música? Caixas. 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 Agora, deixa eu ver aqui. O Tomás, o Tomás é na boa de entrada. Tomás, você está por aí? Carro. Para mim tem... Tá bom, Tomás. Agora é o professor, eu quero saber dele. Tem que ir na rua. Para mim tem asfalto. Asfalto, tá. Gente, essa pergunta, ela tinha uma charada. Eu não sei se vocês sabem o que são charadas. As charadas, eu vejo perguntas que a gente responde coisas muito óbvias. Então, a gente percebe detalhes. Por exemplo, o que tem no meio da rua? No meio da rua. A rua é uma palavra. Olhem aqui para mim a pergunta. Olha só. A rua. R, U, A. Certo? Então, quando eu perguntei o que tem no meio da rua, eu achei que você responderia que tem a letra U. Olha só. O que tem no meio da rua. A resposta seria a letra U. Por quê? Porque a palavra U, S, R, U, A. O que tem no meio da rua é a letra U. Eu achei que você queria responder isso. Então, era tipo uma pegadinha. Vocês estavam lá dentro. Gostaram nessa charada? Ou não acharam graças na minha charada? Você me pegou, professora. Então, agora vamos fazer o nosso mais um dia de hoje. A gente só sabe, linda, não sei como é que está aí, mas você vai ficar muito bem, você vai ficar muito bem, você vai ficar de fora. Eu saí de tudo, você sentado, você sentado, você sentado, você sentado. Giovana, tem como você abaixa a sua câmera, porque a gente estava ali só, com um pedaço do seu cabelo. Do meu estilo mesmo, a gente não está ali. Ou então, chegar um pouquinho passado. Então, vamos lá, todo mundo na posição de confortável, vamos fazer o nosso mais um dia de hoje. Como hoje está tendo um dia de gelado, um dia frio, um dia frio, um dia todo, eu faria que vocês se concentratem primeiramente na respiração. Vamos lá, vamos tomar respiração. Respirar profundamente, três vezes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, vamos fechar. Agora, eu quero que vocês façam o mesmo movimento que eu vou fazer, para vocês poderem fazer o impacto. Eu gosto de ficar com a fecha, tá? Tá? Então, vamos fazer o movimento bem fácil, de levantar o peso da frente, ó, e vamos fazer o exercício, e levantar a mãozinha lá para o alto. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez, sete, Agora eu quero que vocês peguem esse braço, e façam o mesmo movimento. Como? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A mão de braço, a mão de braço é mais alto. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez. Vamos começar a achar. Vamos lá. Vamos fazer agora um longo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora vamos para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete. Agora vamos dar um abraço de uso para a gente mesmo. Vamos fazer um abraço de uso. Um abraço forte. Aten로 pataça. Atenção. Br刻. Um, dois, três, quatro, cinco, uma, seis, oito, nove, sete. Agora, vamos tirar a ponta e a gente terminar. Vamos lá. Vamos lá, a gente tem que ir. E agora, sentando. Mais uma vez. Puxa lá. Volta lá. Para finalizar a vida inteira do dia. Bom, espero que tenham dado um ano de vocês, que tenham dado mais atento, que tenham dado mais atentos, que tenham dado mais atentos. Então, vamos começar nosso dia aí bem concentrado, bem animado. Tchau. Então, pessoal, vocês lembram que nós aprendemos na aula passada, a primeira aula passada, foi na aula de como que? Então, já é a aula de como que, né? Alguém lembra que era a aula de como que? Alguém lembra? Vou lembrar vocês. Alguém lembra que nós aprendemos o que foi na família suave, que é da construante S2. Então, a gente viu várias palavras que tinham uma letra, nós percebemos como que as palavras eram diferentes, às vezes o S tem antes de Gé, às vezes o S tem antes de Gé, às vezes o S tem antes de Gé. Então, depende muito de onde que ela está encaixada, né? Depende dos desenhantes e o que vem que a gente fez ela, para ela ter um conjunto de um assunto diferente. E hoje, nós vamos atender a família suave, que é da construante, é... Mas agora a gente, eu e a professora, a gente vai ler aqui a conversa da Alie com Guima, né, Pru? Isso, isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar. A Alie, ela estava, está criando ainda pelo dia de janeiro. E ela estava no ponto de açúcar. E aí, não sabe o que é o ponto de açúcar? Onde a açúcar é... É como se fosse uma montanha lá, não é isso, Victor? Uma montanha bem famosa. Mas eu acho que é isso. É uma montanha muito famosa do Rio de Janeiro. E ela tem um formato de redondo, assim, meio redondinho. Parece dois pães. E aí, foi parecido como o ponto de açúcar, esse local. E ela estava passando por lá comigo. Então, vamos lá. Sim, a próxima pista leva o pão de açúcar. Você já ouviu falar? Já sim, Alie. É um lugar maravilhoso formado pelo Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. É um complexo de morros localizado no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Sim. Já encontrei aqui no site as informações para chegarmos lá. Então, o Rio Mestri comprar, por ser um parque muito grande no meio da natureza, será necessário acompanhar em um guia e também ouvir com muita atenção todas as informações que eles transmitem. Então, deverão ouvir com muita atenção e se que as regras para que o passeio seja perfeito. Então, a gente descobriu aí que o pão de açúcar é o complexo de morros, né, que foi organizado na Ursa, que fica no meio da natureza. Agora, a gente tem alguma informação. A Ursa é um tradicional bairro da zona sul do município da cidade, que tem como ponto turístico um morro do pão de açúcar e um morro da Ursa. Estão vendo na imagem aqui? Tem tipo um bondinho teleférico, as pessoas sobem e elas atravessam de um lado do outro. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês aqui é o seguinte, ó. Tenham aqui algumas palavras que estão embaralhadas, as bebidas estão embaralhadas, elas não estão na ordem correta. Então, a atividade que a primeira coisa que a gente vai fazer é que embaralhem as bebidas e formem palavras que completem as frases apáticas. Então, vou ler as frases e vocês vão dizer que tem uma coisa que vai encaixar corretamente, utilizando essas bebidas. A primeira frase é a seguinte, o pão de açúcar é rodeado pela... Alguém sabe o que o pão de açúcar é rodeado? O pão de açúcar é um local que chama pão de açúcar, mas é um local cheio de morro. E ele é rodeado por uma coisa que tem volta de morro e que tem volta de pedra. Alguém sabe o que dizer? O que seria bom pra prender ali? Água. Pessoal, então... Água. A gente vai utilizar todas essas letras aqui, ó. É uma palavra que tem todas essas letras aqui. E é uma coisa que eu já disse anteriormente. Gente, tá aqui, ó. Todas as letras, vocês vão ter só que desembaralhar elas. Elas estão numa ordem meio bagunçada. Exatamente. Eu posso dizer pra vocês a primeira fila. Começa com na. É rodeado pela na... Natureza. Natureza. Isso aí. Muito bem. O pão de açúcar é rodeado pela natureza. Olha só. N-A-T-U-R-E-C-A. Por que é pela natureza? Porque ele fica um morro, ele fica com os poucos morcães, e ele fica delicado pela natureza. E vamos informar sobre o pão de açúcar, naturalmente, também. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que me explicou a área, o que tem um parque muito grande no meio da natureza, será necessário acompanhar e enviar e ouvir com muita atenção todas as informações que eu tenho transmitido. Então, essa informação que eu já vi, então, fica no meio da natureza. Certo, Geraldo? Certo. Então, vamos lá. A primeira perguntinha era o pão de açúcar rodeado pela natureza, que eu vou tentar. Agora, vamos para a próxima pergunta, para a próxima, para a gente completar ela. É um bairro tradicional do milho de chamele. O nome dele é... Tem essas quatro levinhas aí, ó. Vou falar um bairro que eu já disse e está aqui na tela também, hein? É um bairro tradicional do milho. É essa palavra aí aqui, ó. Você consegue ler ela para mim, ó, que eu estou passando por soco? Sim. Olha aqui também a tela. Você consegue ler? Sim. Esse aqui, Tomás, Geraldo, já sabe ler. Esse aqui, Geraldo, não, José. Porca! Isso. É o bairro tradicional do milho de chamele e o nome dele é Urca. Muito bem. Então, a gente tem duas coisas aí. O bairro tradicional do milho de chamele e o bairro tradicional do milho de chamele. Ninguém lembra o nome da Cidade Maravilhosa aí, onde o Ponte Asso está? Ninguém lembra? Eu de janeiro? Lembrando que são três palavras juntinhas, né? Rio de Janeiro. Então, é bastante coisa, bastante letra. Eu quero dar uma dica. Ele quer dar uma dica? Ele quer, acho que ele quer dar uma dica porque ele já achou. Ah, então dá uma dica para o pessoal aí. O professor Vitor já falou a dica. Que é muito grande a palavra? São três palavras? Também isso. E também está no meio de todas o que o senhor disse aí. É uma dica sem querer perceber. Na verdade, o senhor ficou muito... Acho que... Tá bom. Deixa eu ver quem foi que localizou aqui. Foi o Geraldo, o Tomás, o José, a Vitória. Quem você também encontrou, a dica? É, o Rei de Rato. É, o Rei de Rato. Muito bem. Então, a família do Rio... Achei, já achei, já achei. É esse aqui, ó. Você está vendo aqui, Marge? Está pensando, mas eu achei. Ah, que tão rápido. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Só um minuto. E aqui. Oi, Vitor. Eu sou hora. Eu estou escrevendo o caderno. Não, por enquanto não, tá? Então, tá. Vou ver se vocês encontraram isso. A palavra Rio de Janeiro estava aqui, ó. Na terceira linha, a partir da segunda coluna. Certo? Um, dois, três. Um, dois, milho, milho, janeiro. Como o Vitor falou, é uma palavra muito grande. Então, eu só tenho que falar com a minha palavra que eu digo. Tem o C. E tem a palavra janeiro. Tem a palavra que a gente conhece. Por enquanto, precisa copiar, não. Porque a pessoa não tem que copiar, tá? Vou explicar para vocês a próxima perguntinha que eu tenho para vocês. E aí, já, ó. Temos aí Lima e a Ali novamente. A Lima está falando. Ali, você lembra qual transporte utilizamos para vir até o Rio de Janeiro? Ela vai dizer assim, ó. Lembra que vocês conseguem alivinhar? Escutem as dicas e tentem descobrir. Então, tem mais uma charadinha para vocês aí, ó. Mais uma sugestão. Para a gente poder adivinhar qual é a palavra. A primeira dica aí é... Tem teto. Então, transporte que eles utilizaram tem teto. Então, vão pensando aí. Tu pode ter teto, que é um transporte. Pronto. A próxima dica é... Tem acesso. Gente, vocês sabem o que é assento? É como cadeira. Isso. E eles colocam no trem de avião. Isso. É a cadeira. É o lugar de sentar. O Eletinha, você pode falar. Eu não entendi o que é para fazer. É só para prestar atenção e ouvir as dicas para descobrir qual foi o transporte que a Ali utilizou para chegar até o Rio de Janeiro com o Lima. Entendeu? Então, tá. Eu vou começar com o Zé, pessoal. Professor, eu achei. Tá. Só um minuto. Precisa de passar a dizer. A primeira dica é... Esse meio de transporte, ele tem teto. A segunda dica é... Ele tem assentos. Como o Bíblio falou, assentos são lugares para sentar. A terceira dica é... Esse transporte, ele também tem vidros. Certo? Vamos para a quarta aí. Esse transporte, ele tem quatro rodas e quatro portas. Quatro rodas e quatro portas. E a quinta dica aí... A quinta dica aí é... Começa com a letra Z e tem cinco letras. Será, hein? O Tomás já quer te falar. Me fala aí, Tomás. O que você acha que pode ser? Um carro. Será que é um carro? Caminhão. Eu... Eu sei o que é. É um ônibus. Um ônibus? Um ônibus tem quatro rodas. Por isso que eu falei carro. Porque carro tem quatro rodas, quatro portas. Um ônibus tem quatro rodas. O que é um ônibus aí? Quatro. Pessoal. Pode ser ônibus, pode ser carro. O que vocês acham? Quem é da... O que é um ônibus? O que é um ônibus? Levanta a mão pra mim. Agora, nesse momento. Quem acha que é carro? Qual o Tomás acha que é carro? E quem acha que é ônibus? Levanta a mão aí pra mim. Quem acha que é ônibus? O que é um ônibus? Vocês estão divididos, hein? Vamos ver, então, qual vai ser a resposta. Medim, sim, professor. Se é carro ou o ônibus? Mas, peraí. Deixa eu só fazer um comentário. Gente, atenção pras dicas, hein, ó. Tem que ter quatro rodas, quatro portas. Começa com a letra C, né? E tem só cinco letras. Será que a caminhão tem cinco letras? É carro mesmo. Eu não tinha ouvido que tem quatro hoje. É carro mesmo. É pequeno que tinha ouvido que tinha quatro portas. Tem cinco letras. Mas não tem vidro nem roda, né? Nem porta também. Caminhão. Nem porta. Caminhão. Mas aí caminhão também tem cinco letras, né? Mas eu acho... E você disse que não tem roda? Tem quatro rodas. Quatro rodas. E vidro? Tem vidro também. Tem sete. A palavra é carro. Muito bem. A gente tem carro aí, ó. Então, a Alio foi de um formidinho com outros... Carro de Feliz tem uma, dá um giro. Sim. Então, a Alio, ela foi aí com seus amiguinhos, com os passarinhos aí pro Rio de Janeiro, em um carro de quatro portas, que tem quatro rodas e cinco letras aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Começa com a letra C, certo? Muito bem. Pessoal, agora sim, eu quero que vocês anotem essas palavrinhas que a gente viu no início e final. Então, teve o momento da adivinha, que a gente completou as frases, teve uma eficácia palavra, onde a gente encontrou a palavra Rio de Janeiro, e tem também a palavrinha carro. Então, natureza, o caminho de janeiro, e carro. Escrevam aí no seu caderno, tá bom? Pô, professora, qual é a atividade? É pra escrever essas palavrinhas no caderno. Tudo isso? Não só faço. São pouquinhas, como as palavras que a gente viu hoje. Não, aqui, professor. Tá bom. Então, não tá falando. Pois bem, agora que anotamos essas palavras no caderno, gostaria que você percebesse os sons da letra R. Bem, pessoal, olha só. Então, na palavrinha natureza, temos a letra R, bem aqui. Na palavra Uca, temos a letra R. Na palavra Rio de Janeiro, temos duas vezes a letra R. Tenha uma olhadinha aí. E na palavra carro, a gente também tem duas vezes a letra R. Então, vamos ver que a Alia tá pensando aqui, ó. E se mais rima, percebi que em cada palavra, ela tem função diferente. Explica o que é isso que acontece? Sim, vou te mostrar agora mesmo. Então, agora o rima, que é especial para a Alia, o porquê que isso acontece, porquê que o R é apresentado de uma forma diferente em cada uma dessas palavrinhas. Como natureza, Uca, Rio de Janeiro e carro. Certo? Só que agora a gente vai falar o nosso intervalo. É o seguinte, pessoal. A gente acabou de ver, antes do intervalo, que as letras R estão presentes nas quatro palavras que a gente está notando no nosso caderno, certo? Porém, em cada uma, assim, ele tem um som um pouquinho diferente. Alguém sabe me explicar por que isso acontece? Ou alguém já percebeu? Pode falar, Gisele. É porque o R, que é um som estranho, é porque, tipo, tem alguns vocais, depois dele, tipo, é com o, 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 é com o. Exatamente, você está indo pelo lado certo, é isso mesmo. Se você estiver falando, é muito importante para vocês lembrarem. O R tem um som diferente dependendo das decenas que vai acompanhar ele, né, Gisele? Se tiver uma vogal antes, ele vai ter um som diferente. E se tiver dois R, que é o caso aqui da palavra carro. Aqui, ó, vamos lá pegar um exemplo. Aqui eu tenho o mesmo R, aqui do janeiro, e aqui eu tenho o mesmo R do carro. Porém, aqui é carro e aqui é janeiro. É um R mais fraco. Por quê? Porque aqui não tem dois R. Então, a gente tem que reparar bastante nisso. Qual é o que a gente quer, que a palavra tem exemplo, e a gente pode escrever de forma correta. A gente vai aprender só os poucos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, o Rima vai apresentar para a A a família silabe de a B, tá, com soante R. Então, vamos prestar atenção. R com A, eu volto A. Rá. Isso. R com R. Ré. Muito bem. R com I. 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 Muito bem. E o R com O. Rô. 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 Rô com Rô. Então, tá bom. Então, a família da consoante. R, R, Rê. Rô. I. Rô. Repitam aí. Não precisa ligar o microfone. Pode ter que o microfone fechado. Só repitam o som. Rô. Então, pessoal, esse, a palavra rio de janeiro, ela começa com rio, olha pra vocês verem aí, rio de rio, é o mesmo rio, logo no início aqui, então é um rio, é um som forte, o único é forte, porque ele está no início, então toda palavrinha que começar com r, ela vai ter um som mais forte, porque ele é forte, não é ra, é rio, por exemplo, rato, rua, rio, então são palavrinhas que tem um som forte, a gente fala com uma entonação mais carregada, mais forte, certo? E depois, esse ra, re, ri, ro, ru, ele pode ser modificado dependendo do jeito que ele está na palavrinha, que acontece aqui com a palavra natureza, olha só pra vocês verem aqui, aqui ele é nato, rei, é rei, não é rei, por que é rei e não é rei? Vamos pensar aqui um pouquinho, porque antes da letra r, tem uma vogal, então é um parecido delicado da letra s que a gente viu anteriormente, se ele tiver uma vogal antes, ele vai ficar fraco, então ele não vai ser mais rei, aqui não é nato reza, é nato reza, porque aqui tem uma vogal antes e uma vogal depois, então sempre que o r estiver no meio de duas vogais, ele vai ter um som mais fraco, então aqui, esse imposto vai ser ra, re, ri, ro, ru, então o r pode ser ra, re, ri, ro, ru, e se tiver uma vogal antes e uma vogal depois, que é o caso de natureza, ele vai ficar fraco, então vai ser ra, re, ri, ro, ru, repitam comigo esse som, ra, re, ri, ro, ru, certo? Ra, re, ri, ro, ru, ru, muito bem, que é o caso da palavra nato reza, não é nato reza, é nato reza, está vendo aqui o encontro, em duas vogais, então ele fica fraco, então se tem duas vogais, ele fica fraco, agora, o ra, o re, o ri e o ro, ó, temos essa palavrinha aqui também, ó, a palavra carro, muita palavra carro tem dois r, alguém sabe explicar o porquê? E não tem um r só? Pode falar, José, tem dois r aqui. Voltei, professora. Tá bom, vamos lá. Aí, dois r, ele fica com o som mais forte. Exatamente. Dois r e o ro, o carro, o som mais forte com o r, em vez. Eu vou dizer que, igual o que o Zé falou, aqui tem dois r, por isso. Por quê? Se eu deixar só um r aqui, o que que acontece? Ele fica com o som fraco. Carotinho. Tem a palavra caro, né? Mas eu só quero falar carro. Então, se tiver uma vogal antes e uma vogal depois, eu quero que esse som do r seja forte, eu preciso colocar dois r na palavra. Já no Rio de Janeiro, que é o finalzinho aqui, ó, janeiro, ele é fraco, tá vendo só? Por quê? Tem dois vogal antes. E aqui ele é forte. Por que ele é forte? Porque tem um r antes. Então, se ele tem um r antes e eu quero que ele tenha um som forte, eu preciso colocar dois r. Então, a gente viu aqui alguns exemplos, ó. Deixa eu voltar pra vocês aqui. Vivo do exemplo da palavra Rio de Janeiro, que começa com o gi, é um som forte, porque toda vez que iniciar com um r, o som vai ser forte, e o que ele pode ser fraco, se estiver no meio de duas vogais. Então, pode ser rei, pode ser rato, pode ser ri, roque, pode ser ri. E quando eu quero que ele seja forte, mesmo que ele estando no meio de duas vogais, eu preciso cortar o outro L. Então, é o caso da palavra carro, que a gente é no nosso pedaginho também. E o gi, janeiro também é fraco. Para poder comparar aqui, como que é um som fraco e como que é um som forte. Certo? Então, vamos agora pra alguma outra coisa que também acontece, e a gente se quer, e a gente acaba comendo algumas letrinhas. Olha só. Eu tenho também o r no final das sílabas. O r no final das vogais. Olha aqui pra vocês verem. Alguém sabe me dizer qual é esse som que faz? quando tem primeiro uma vogal e depois tem a letra R? R, R, I, R, U, R, U. R, R, U, R, U. Exatamente. É R, R, U, R, U. Exatamente. Então, parabéns. É isso mesmo. Então, quando eu tenho o r no final de alguma palavra. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Professora, é pra mim fazer o ar? A minha língua fica todo minuto no sol da boca. Exatamente. Então, vou fazer esse som aqui, ó. Ar. Mas não precisa colocar o E lá ali, eu falei em cima. É só fazer assim. Ar. É só abrir a boca. Ar. Não é ar. É ar. Ar. E, I, O, I, U. Certo? Aí eu peguei como exemplo a palavrinha uca, que é onde fica localizado o pão de açúcar, né? Onde fica próximo, lá na região do pão de açúcar. Então, aqui, ó. A uca, ela tem um E, tem um E. É igual um de pulso. É uma outra palavra que tem um E, tem um E. Você lembra de algum agora aí, Victor? Trator. Trator. Tem o O no final, né? O O. Sorrir, quando a gente fala sorrir, que é um verbo, isso também tem esse IR no final. Ou então fala, vou ir, quando a gente fala que vai ir em algum lugar, tem esse R no final. Então, também, quando a gente perceber esses fons, pra colocar o R, a gente esquece desse R e acaba comendo essa lezinha. Que é o caso aqui da palavra uca. Certo? Certo. Uma palavra que não é no começo, mas tem esse Rzinho, é o sorvete, né? A gente fala sorvete, a gente fala sorvete. A gente tem esse Rzinho. Esse fala que é o O-R, ó. So, sorvete. Às vezes a gente fala sorvete, então, às vezes, de forma equivocada, né? Mas acontece, a gente tá aprendendo ainda como essas leitrinhas funcionam, quais são os sons, como é que a gente deve colocá-las de forma que a gente consegue reproduzir o som, né? É tudo novidade pra gente. Mas daqui a pouco, você vai estar aqui nessas palavrinhas aí, certo? Então, agora, a gente vai fazer as suas atividades. Todo mundo aí com lápis e cadernos na mão. Então, primeiro, eu vou chamar cada um de vocês e vocês vão me dizer uma palavra. Eu vou colocar todas aqui no quadro. Cada um de vocês vai me falar uma palavra, vou colocar todas no quadro. E, após isso, nós vamos colocar essas palavrinhas no nosso caderno, tá bom? Todo mundo entendeu? Então, primeiro, vamos dizer, vou chamar uma de cada vez. Melhor, a gente vai chamar uma de cada vez e eu vou escrever aqui a palavrinha. E depois a gente vai escrever as palavrinhas no nosso caderno. Então, vai falar a palavra e a gente vai copiar a palavrinha de todo mundo, ok? Gente, agora é pra gente pensar em palavras com R. Então, a gente tem que pensar se você conhece alguma palavra. Rá, ré, ri, ró, ru. Ou, rá, ré, ri, ró, ou ru. Ou, então, com ar, er, ir, or, ou ur. Se vocês têm que imaginar uma palavra que tem uma dessas sílabas. E aí, vocês vão falar pra gente. Aí, a Pro vai escrever essa palavra. E, no final, a gente vai juntar todas elas pra todo mundo copiar. Entenderam agora? Posso começar? Eu acho que o Geraldo queria falar, né? Ar. Foi ar que ele falou? Ar. Muito bem. Ar. Deixa eu ver... José. Raco. Rato? Não, é raco. Raco? É raco. 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 Mas essa palavra é do português? Ou não? É o nome de alguém. É o quê? É o nome de alguém. É o nome de alguém. Eu já vi alguém com esse nome também no desenho. Você consegue pensar em outro nome? Porque eu acho que esse nome escreve com outra letra. Porque ele não é brasileiro. Você consegue pensar em outra palavra, José? Rato. Rato. Muito bem. Vitória. Vitória? Rato. Rato já foi. Consegue pensar em outra? Rato. 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 Tá desligado esse microfone. Eu tô pensando. Tá. Então é pensando que eu vou chamar outra pessoa. Tomás. O que você pensou? Relógio. Relógio. Muito bem, Vitória. Relógio. Ótimo. Vai lá, Tomás. Rato. 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 Olha só. Essa daí tem duas letras R. Com dois sons diferentes. Muito bem, Tomás. Letícia. R. Fala uma palavra com R. 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 Régua. Régua. Muito bem. É isso mesmo. Régua começa com a letra R. Perfeito. Helena, faltou você. Me fala uma letra... Uma palavra com letra R. Rara. Rara. Muito bem. Essa também tem duas letras R. E eu já falei de primeira. Ótimo. E você falou uma que tem duas letras R. Muito bem. Então, a gente faz outra rodada, Pro? O que você acha? Eu acho que dá para falar mais palavras. Dá para falar, né? Pergunta quem tem. Alguém tem mais alguma palavra? Rosto. Rosto. Isso. Rado. Rado. Mas sabe uma palavra que eu pensei? Olha aqui o que você fez. Geraldo. A palavra geral tem a letra R também. Tá isso mesmo, né? Tá. Mãe Rita. Rita. Mãe Rita. Professora, tem mais uma que se chama Rolo. Rolo, tem também. Professora. Professora. Eu também mandei esse vídeo para a Isa para ela fazer também. Ok. Obrigada. Muito bem, Helena. Muito bem. Pessoal, se a gente pensar bem, a gente encontra palavras que mais tem a letra R. É uma letrinha muito importante do nosso dia a dia. Então, a gente encontra ela várias vezes durante o nosso dia. Então, as nossas dez palavrinhas ficaram assim, ó. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Como eu tinha dito, a gente iria ajudar a Ali, né? A localizar. E ela disse assim, ó. Meus amigos, vão me ajudar. Vou escrever uma palavra e vocês irão dizer outra. Para completarmos as dez palavras. E as nossas dez palavras ficaram da seguinte forma, ó. Laranja, ar, rato, relógio, ratoeira, régua, rara, roupa, rosto e geraldo. Então, todas as palavrinhas aqui tem a letra R. Algumas tem o som de rato, tem o som mais forte, né? Que é o caso aqui do rato, relógio, da ratoeira, da régua, da rara, da roupa, do rosto. E algumas tem o som mais fraco, que é o som da maria. Eu gostei bem, mas eu gostei... Helena, eu gostei de falar um minutinho, tá? Algumas tem o som fraco. Eu gostei de ter o caso da laranja. Como fraco? Talvez eu estou destacado aqui. Na palavra rara. E ela tem duas vezes o som diferente, ó. Aqui ela é forte. Foi um exemplo muito bom que ela fez para a gente. Aqui ela é forte. E aqui, no segundo, ela é fraca. Por que ela gosta que ela é fraca? Ela é forte no início, porque ela está no início. Então, sempre que começar vai ser forte. E no meio, ela está fraca. Então, ela está no meio de duas vogais. No meio do A e no meio do outro A. Então, aqui é R e aqui é R. Rara. E na palavrinha geral, no momento geral, ela está fraca. Por que o R aqui está com... Se eu botar fraca? Porque aqui tem o E anteriormente, depois tem o A. Então, aqui não é R. Aqui é R. Geral. Certo? Agora sim, vocês podem anotar essas palavrinhas no caderno de vocês. Tá bem? Helena, agora você pode falar, tá? Eu vou falar no caso. Helena? Você viu que a minha palavrinha, ela está toda laranja? Que parece rara mesmo. Professora, já terminei de escrever. Tá bom. Quem terminou de escrever... Quem terminou de escrever, ou quem está escrevendo ainda, depois de terminar, eu gostaria que... Poderia sublinhar ou então circular a sílaba, igual eu fiz aqui, ó. Tá? Fazer um ciclo aí na sílaba, na sílaba que tem S. Beleza? Ah, uma outra coisa que eu estava percebendo aqui, enquanto eu estava olhando o nome de vocês, tem mais pessoas aqui na sala que tem a letra R no nome. O meu nome, por exemplo, também, ó. Clarice. Tem o R fraco aí no meio de duas vogais. E também tem o nome da Vitória. Vitória. Ah, tem também o R fraco aí no meio de duas vogais. E o José, o nome dele é José, é Vitor. Tem o O no final. Eu não sei se eu falava isso também, ó. E o Vitor também. O Vitor tem o R no final aí. E tem o sobrenome do José também, Miranda, Orã, também é o R fraco. Exatamente. Na verdade, o R é uma das letras mais usadas, né, Prô? Então, tem muita, muita palavra que vocês já conhecem, que aí é só prestar atenção no som delas. Se tem o som de Rá, o som de Rá, o som de Ar. Geralmente é um som que força bastante a nossa garganta. Então, se você perceber que mexe a garganta, pode ser que seja um R. Olha só. E além disso, a letrinha R, ela faz combinações com outras consoantes. A gente vai ler mais futuramente. A letra R é uma letra muito rica, assim. Porque ela tem várias combinações, várias, assim, palavrinhas que a gente pode escrever utilizando a letra R. Tô com sono. Oi. Tô com sono. Você começou a escrever já? Fiquei. Sério? Rapidão? Sério. Aham. Bem antes de você falar. É isso. Eu acho que alguns estavam escrevendo enquanto estavam tendo atividade, Helena. Hã? Estavam escrevendo durante a atividade, foi? Quando eu tinha... Quando eu já fez o meu, aí eu já fiz o meu padrão. Ah, entendi. Mas aí você falou da sua palavra, você me lembrou aqui uma coisa legal da sua palavra, que ela escreve com duas sílabas iguais, né? O R com A. É, duas sílabas iguais. E é igual, rara mesmo, porque raro é laranja, né? Então a palavra é laranja, então parece que é raro mesmo. E o legal dessa palavra é que... O legal dessa palavra é que mesmo com sílabas iguais, né? Os sons são diferentes. Então a gente pode ver que a primeira sílaba é o Rá, e a outra, a segunda, é o Orá. Então dá para a gente comparar direitinho... Eu já vou pintar aqui de laranja. Tá certo. Muito bem. Então quando a gente fala a palavra rara, a gente pode perceber claramente a diferença do R forte para o R fraco. Ó, Rá e o Rá. Você vê que a gente põe até a língua um pouquinho mais em cima, perto do céu da boca, e aí o som fica fraco, ó. Rá e o Rá. Rá, Rá. Tem uma língua lá no céu da boca. Certo? E aí você confiou todas as 10 palavras? Eu pensei, também no ouro. Oi? Rú. Ouro. 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 Rú. Isso é mesmo. Rú. Ouro se escreve com R também. Começa O, U, ou, e o R, ouro. Ouro. Dinheiro. Também tem. Deixa eu ver. Eu já terminei. Deixar de tudo. Tá, mas aqui. Deixar de tudo. Deixar de tudo acabou. Poderia também cincular aí, ou então fazer um sublinhado. É, na sílaba, na sílaba, você tem a letra R, como eu fiz aqui no nosso caso. Tá? Tá. Nós estamos nessa, uma vez, né? Professora. Oi. Já tá acabando a aula. Vamos fazer a aula. A aula, a gente só vai relembrar? Vamos esperar o pessoal acabar de copiar, depois a gente vai relembrar o que fez durante a aula de hoje. Tá. Eu já consegui. Vou. Geraldo, então. Helena. Tomás, também. Tomás, também. Tá. Papai, já terminei. Tá, bem, Letícia. Eu já escrevi as dez palavras, dez palavrinhas. Daria até para fazer mais. Vamos palavrinhas no caderno, né? Tem alguma palavrinha nova para você que você não conhece? Eu posso mostrar? Posso mostrar? Posso, mostra aí. Muito bem. Muito bem. Pessoal, eu acho que tirando a laranja, que é a nossa primeira palavra, acho que todas elas vocês já conhecem, né? E vocês já sabem ler as sílabas delas. Então, pode ser ficar um exercício para casa, é tentar ler essas palavras quando vocês esquecerem. Acho que vocês já conseguem juntar as sílabas. Terminei. Tá bom. Acho que todo mundo terminou, né? Acho que sim. Tem alguém que não terminou? Todo mundo terminou. Muito bom. Então, vamos agora relembrar tudo que nós vimos hoje durante a nossa aula. Pessoal, então, nós descobrimos logo no início da aula, algumas palavrinhas que eram como se fossem adivinhas para a gente, né? Então, descobrimos que o bom de assuntos seja o carro pela natureza, descobrimos o local onde fica localizado, que é na outra. Ele também está na cidade do Rio de Janeiro e descobrimos que a AIM foi com o Rio de Janeiro no meio de um carro, né? Transportada no carro, certo? Então, depois a gente descobriu como que o R funciona nessas diferentes palavrinhas. Então, o R pode ser um pouco mais fraco, o R pode ser um pouco mais forte e também ele pode estar localizado no finalzinho da sílabao. Então, o finalzinho com alguma vogal. E aí, dependendo disso, vai ter diferentes sons, certo? E nós, depois, nós temos esse quadro com as palavrinhas, onde vocês disseram para a gente, ajudaram a A a escrever dessa palavra que contém a letra R, certo? Então, encontramos a palavra laranja, A, rato, relógio, ratoeira, régua, ar, roupa, rosto e também geral, certo? Então, hoje nós aprendemos, então, gostaria de lembrar vocês que hoje nós aprendemos, hoje nós está com a letra R nas palavras, certo? Adorei estar aqui hoje com vocês, nos encontramos na próxima aula. Bom descanso para todo mundo, viu, pessoal? Até mais! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.